Olá queridos, muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima, que você já sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. É uma alegria poder ter você, estar na sua companhia para a gente falar de temas que podem realmente fazer diferença na nossa vida. Muito obrigada pelo seu retorno, pelas suas informações, o tempo todo aqui para a gente. Isso nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, de que está falando aquilo que você realmente quer ouvir. E o mais importante de tudo, que tem abençoado a sua vida. Quero que você saiba aqui o que nós fazemos aqui. Nós não fazemos sozinhos, nós temos um exército de semeadores, um exército de pessoas que têm entendido que a missão da Boas Novas não é simplesmente fazer televisão, mas é levar o amor de Jesus a todas as pessoas, através da televisão, do rádio, do satélite. E você que já entendeu isso e que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído para que nós possamos atingir a nossa missão, é muito especial. E nós rogamos ao Senhor que ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, possa, de fato, realizar os desejos do teu coração e te encher de graça e de misericórdia. Mas esse desejo, ele é muito especial para você, mas é também para todos vocês que nos acompanham aqui, na Boas Novas, todos os dias. Benção, chuva de benção na vida de cada um de vocês. É a nossa oração. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele tem muita relevância. se, afinal de contas, nós passamos a maior parte do nosso tempo, muitas vezes, no ambiente de trabalho. Então, viver com qualidade é fundamental. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, não é mesmo? Mas trazer e manter essa qualidade de vida também no ambiente de trabalho é fundamental. da mesma forma, e nós precisamos cuidar disso. Afinal, isso reflete diretamente na nossa vida profissional. Mas o que fazer quando as emoções, elas estão à flor da pele? E o que fazer, como agir, quando, na verdade, o teu resultado, o resultado que você precisa alcançar, depende de terceiros, não apenas de você. O que é muito comum no nosso ambiente de trabalho. Cabeça pra Cima de hoje, quer conversar com você sobre essa questão do controle emocional no ambiente de trabalho. Começamos com o nosso informativo e, já, já, vocês vão conhecer os nossos especialistas. A falta de controle emocional no ambiente de trabalho pode atrapalhar muito um profissional que queira se sobressair no mercado. As empresas querem e precisam de pessoas equilibradas, que saibam administrar o que acontece com elas no trabalho e na vida pessoal. Segundo o levantamento realizado com mais de 16 mil estudantes de até 26 anos, perguntando quem consegue controlar melhor as emoções no ambiente de trabalho, a maioria respondeu que homens e mulheres têm autocontrole igual. Para a minoria, são os homens que possuem melhor autocontrole. Ter equilíbrio emocional é muito importante para conseguir alcançar objetivos e metas. O fato é que as pessoas estão sempre buscando algo e a maneira como a mente está, com certeza, faz toda a diferença em como irão lidar com cada situação que aparecer. Pois é, né? Olha só, homens e mulheres reagem da mesma forma. Será que é verdade isso? Hoje a gente quer conversar sobre esse tema tão importante, que é o controle emocional no ambiente de trabalho. Controle emocional é importante em qualquer situação, mas talvez no ambiente de trabalho ele seja decisivo para a sua carreira profissional. Para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio o Obadi Asion, ele que é consultor de RH, especializado em coaching e treinamento comportamental. Muitíssima obrigada. Está aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado aí ao pessoal. Estou à disposição no que eu puder ajudar, ainda mais com duas feras aqui, né? Duce em mim, que já conheço há algum tempo. Bacana. E esperamos poder ajudar de alguma forma. Certamente, certamente poderá. Também conosco, quero apresentar para vocês, a Dulce Gabiatti. A Dulce, ela é consultora de RH. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente, querida. Agradecida de estar aqui e feliz de estar com pessoas que já conheço há algum tempo, por proximidade e por nome, né, Inê? Bacana, bacana. Consultora de RH vai poder ajudar a gente em tudo aqui, né, hoje? É, vamos falar sobre o ambiente de trabalho e influência, né? Que ele tem, né? No aspecto do controle emocional. Bacana, bacana. E completa o nosso time de hoje. A Inê Peniche, é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em medicina psicossomática e ela também é coach. Então, muito bom ter você aqui. Um prazer, um prazer imenso estar aqui novamente. Obrigado, né? Faço referência aos queridos colegas aqui. Eu creio que vou poder ajudar e aprender também, né? É, isso é o bacana da vida, né? A gente está sempre nessa relação de ensino-aprendizagem, né? Trocando ideias, isso é muito bacana, realmente muito bacana. Olha só, queria começar com vocês estendendo a pesquisa que foi citada ali no nosso informativo. O que vocês acham, hein? Homens e mulheres controlam igualmente as suas emoções no ambiente de trabalho? Qual é a opinião de vocês? Teoricamente, sim. Agora, o que acontece é que a mulher... Desculpe, olha, eu estou aqui sozinho como homem, fica difícil. Você imagina. Vamos explicar uma coisa. A mulher, ela reúne mais tarefas, mais responsabilidades. E que isso, de um lado, às vezes pode atrapalhar, mas do outro lado pode colaborar. Porque o tempo dela é tomado, então ela tem menos tempo para poder pensar no problema. Então, acho que isso, às vezes, facilita um pouco mais. Por outro lado, também, a própria responsabilidade no criar os seus filhos e tal, também pode assustar, né? Uma possível aí contratempo no trabalho. Então, são duas coisas que eu acho na mulher. Mas, de uma forma geral, eu acho que os dois têm mais ou menos a mesma coisa. Essa é a minha opinião. Mesmo nível de reação. Mesmo controle. É isso mesmo? Pode até ser. E eu concordo com você que, pelo fato das mulheres terem uma série de atividades domésticas, familiar, vários papéis sociais, elas acabam tendo maior habilidade de lidar com as pressões que, normalmente, também ocorrem hoje no ambiente de trabalho. É onde você tem, muitas vezes, multitarefas, né? É verdade. Mas, os homens camuflam bem, né? Camuflam bem. E vai poder dizer melhor também. Mas, os homens já, por treinamento, camuflam bem as emoções e tendem a querer controlar, porque demonstrar emoção no ambiente de trabalho, em extremo, não é adequado, né? Não deve ser. Principalmente, ainda no papel masculino. Tem muito sobre isso. Ainda tem. Ainda tem mais famosa, né? Tem mais fama de liberar a emoção mais fácil. É como ela falou. Ainda tem aquela necessidade de apresentar um controle. Porque aquela responsabilidade, ainda machista, apesar, ainda existe, né? É verdade. Então, ainda tem esse problema. Realmente, muito bem lembrado por você. Eu não vejo, assim, tanta diferença no dia a dia. Mas, de acordo com pesquisas da neurociências, o cérebro da mulher, em relação ao cérebro do homem, o cérebro da mulher tem mais conexões entre o hemisfério direito e esquerdo, onde são mapeados vários pontos que também têm circuitos emocionais. Mas, na prática, eu tenho percebido que o que faz muita diferença em relação à forma como vai se reagir ou agir emocionalmente, está muito ligado a temperamentos. Nós temos temperamentos introvertidos e os extrovertidos. E eu acho que isso independe de ser masculino ou feminino. Isso faz parte do ser humano. As pessoas mais introvertidas, elas são mais contidas, elas implodem mais. E as extrovertidas, elas, quando percebem, pum, já saiu, não é? Então, são mais, né? O curso, sim. Mais alertas, mais calientes, mais expressivas. Então, eu acho que a diferença está mais por aí, assim. Você ter o autoconhecimento, conhecer os seus pontos fracos e fortes e gerenciar isso. De acordo com o seu temperamento determinante. Porque quando eu falo em temperamento, quer dizer tempero. Nós temos traços de todos os temperamentos, mas nós temos traços mais dominantes de extrovertido ou introvertido. Então, é importante conhecer isso, porque esse autoconhecimento favorece o desenvolvimento desse senso de cenário. Perfeito. Essas pessoas, essas pessoas mais introvertidas que você se referiu, né? E que normalmente elas garantem um controle maior. Quando elas explodem, pode ser pior do que aquelas, por exemplo, que são mais extrovertidas. Então, elas acabam liberando mais, né? Os sentimentos. Esses introvertidos, é pior quando eles explodem? Depende de onde eles explodem. Se eles explodem dentro de casa e com aquelas soluções ele consegue readquirir o equilíbrio, aí está ótimo, maravilhoso. Agora, se eles explodem em um ambiente de trabalho, onde não tem o controle, dependendo com quem ele diáloga, então ali pode ser ruim. Depende de onde ele, essa questão dele explodir, na minha opinião. Mas a introversão, por si só, ela já faz com que o indivíduo seja comedido, né? Por isso até que nas ações e na forma de pensar, a gente os vê como introvertidos. Mas eles tendem a tamponar, né? E aí tanto faz ser homem como mulher, mas pessoas com perfil introvertido, tendem a tamponar seus sentimentos porque não dá conta de vivenciar aquilo. Até que o acúmulo é tão grande como uma panela de pressão, onde alguém diz hoje você não está bem, é o suficiente para aquela pessoa explodir. Tem também uma questão importante, tanto as pessoas com esses traços de personalidade, temperamento, extrovertidos ou introvertidos, Não quer dizer que o introvertido não precisa desenvolver a habilidade do gerenciamento de pensamentos e tal. Por quê? Aí você pergunta assim, o introvertido, por ser mais contido, ele guarda e tal, e pode explodir? Ele implode muito mais do que explode em qualquer ambiente que ele estiver. Normalmente são mais através de transtornos psicosomáticos. Quando se fala, é possível surtar da cabeça para cima ou da cabeça para baixo, não é? Então, às vezes, vai desencadear o quê? Um problema, um surto, um transtorno psicosomático de síndrome do pânico, depressão, ou um problema gastrointestinal, coração, ou seja, a pessoa que é muito contida e não faz esse gerenciamento, como também no extrovertido. Porque essa explosão, essa catarse, é como se fosse um envenenamento interno, né? Que é uma coisa que é preciso trabalhar, dissecar cada tipo de emoção e drenar essa emoção para que ela não venha contaminar outras partes. Porque contamina, né? Contamina, com certeza. Vai aparecer de alguma forma. E a pessoa entra numa confusão intrapsíquica. Perfeito, perfeito. Durante muito tempo, a gente viveu sob aquela ideia, né? De que no ambiente de trabalho, necessariamente, você tem que ter controle emocional. Aliás, todas as suas emoções, os seus problemas, etc., você deixa lá na entrada, né? No capacho, antes da roleta, antes de bater o ponto, você deixa tudo lá fora. E você entra uma outra pessoa, absolutamente senhor das suas emoções, senhora das suas emoções, porque no ambiente de trabalho, a gente tem que ser essa fortaleza toda. Ainda, ainda se pensa assim, vocês, né? Profissionais da área de RH, coaches, etc., essa ideia ainda vale para hoje? Com que roupagem? Eu acredito que não, né? Se nós observarmos até porque hoje as pessoas precisam estar com mais energia. E a gente sabe que ninguém é esquizofrênico ao ponto de conseguir tirar a roupagem e chegar em um ambiente de trabalho. Ela carrega consigo todas as experimentações de vida, suas vivências, suas partes alegres e tristes. E se ela está muito bem integrada, os próprios colegas de trabalho, que passam a maior parte do tempo juntos, já conhecem quando uma pessoa está muito bem naquele dia ou está mal. Verdade. E de alguma maneira acolhem e procuram amenizar ou mudar o estado das pessoas, né? Isso não vale só para chefe, não, né? Porque todo mundo diz assim, a gente sabe quando é que o chefe está bem, quando é que ele está mal, quando pode chegar na sala, isso vale para tudo. Não, isso, desculpa, mas é, eu diria o seguinte, deve valer para todo mundo. Com certeza. E hoje todos são observados dessa maneira. E a gente sabe que quando eu conheço alguém muito bem, só pela forma dele pisar, tossir ou falar, eu já percebo. Ah, hoje fulano está bem, porque a gente faz uma calibração, né? Uma observação diária. E essa observação diária nos permite dizer, hoje, meu amigo não está bem, meu vizinho acho que deve estar com algum problema. É o tempo de, né? É o tempo de ter... É o tempo de... Um olhar diferente. Um olhar diferente. Antigamente se falava, né? Você entrou dentro de casa, deixa todos os problemas no trabalho, vê sua família. É gostoso falar isso, mas sempre é a verdade. O que eu tenho orientado as pessoas não fugindo da realidade? O problema existe. O jornal está aí todos os dias, né? As comunicações, as pessoas estão absorvendo aquilo que ela lê, aquilo que ela vê, aquilo que ela enxerga. Então, o que eu acho importante, principalmente a família, ter aquela colaboração com a pessoa. Às vezes não cobrar tanto, né? Aquilo que seria mais difícil para fazer. Uma outra coisa também, está o funcionário, ele tem que aprender a se tornar um profissional na arte de buscar uma recolocação. E não apenas, sabe? Essa aí, então, ele tem que, por exemplo, estar sempre pesquisando o mercado, se eu preciso fazer algo mais, como me tornar mais polivalente, né? Para que fique melhor valorizado perante o trabalho. Eu acho que essas coisas vão ajudá-lo e, com certeza, vai melhorar as possibilidades de ele ficar ali ou encontrar um emprego melhor. Então, eu acho que isso ajudaria muito, na minha opinião. Eu acho, Celeste, que a modernidade, a tecnologia, ela não freou muito isso, não. Vai depender muito do perfil da empresa. Tem empresa que continua muito tradicional, outras mais liberais. As mais liberais, geralmente, são empresas do mercado de vendas, né? Que aceita essa efusão, essa coisa, por conta de todo um estresse generalizado ali, aquela coisa pancadona. Mas, na maioria das empresas, grandes profissionais com currículo extenso, excelente, eles são admitidos por conta desse currículo, mas são demitidos por falta de bom comportamento. O que seria esse bom comportamento? Eu acho que podemos, assim, sabe, resumir, fazer um fechamento que está muito ligado. Ética, generosidade e elegância. Que se resume em educação, postura, não é? Então, eu acho que isso cabe bem em qualquer cenário. Seja função familiar, amigos. Quanto mais uma pessoa desenvolve essa habilidade da generosidade, da elegância, do alto senso crítico, juízo de valor, mais ela vai conseguir transitar em qualquer ambiente, seja numa empresa mais tradicional ou numa empresa mais liberal. Esses colaboradores, eles são muito mais bem recebidos pelo grupo e pela liderança. Bacana, porque, na verdade, é isso, né? Nós somos seres integrais, indivíduos, que a gente não dá para ter esse negócio de que uma hora eu não mexo, eu consigo separar os sentimentos, eu tenho que aprender a lidar com eles, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente que for. E eu fico pensando que até tem pessoas que conseguem ser um no ambiente de trabalho e ser outro no ambiente doméstico, né? Mas o ideal é que a gente possa ser a gente mesmo, em qualquer ambiente que a gente esteja e que a gente possa lidar com essas questões. Eu já preciso ir para o meu intervalo, vou para o intervalo e a gente volta já, já, porque eu queria entrar um pouquinho no mérito de uma coisa que a Eni falou agora um pouquinho, porque é comum que se diga isso, né? Que as pessoas, elas são contratadas por conta das suas competências e das suas habilidades, mas elas são demitidas por conta das suas atitudes e relacionamento interpessoal. Afinal de contas, ninguém quer uma bomba relógio por perto, né? Verdade. Então, a gente vai para o intervalo e eu queria voltar com vocês para entender quais são esses comportamentos que a gente precisa ter no ambiente de trabalho, que vão gerar qualidade de vida, que vão marcar um bom relacionamento. É só dizer queridinha, queridinho, ou mesmo no jogo do trabalho, como é que isso funciona. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima Aí, queridos, hoje a gente está conversando aqui sobre controle emocional no trabalho, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter qualidade de vida no trabalho. A gente passa tanto tempo, maior parte do nosso dia no ambiente de trabalho, se não for um ambiente legal, como é que a gente faz? Mas o motivo não é só esse, é porque, na verdade, quando esse ambiente é bom, quando a gente desenvolve boas relações no trabalho, isso também nos dá um resultado profissional melhor. Isso faz com que a gente desempenhe melhor as nossas tarefas e isso é qualidade de vida, tá bom? Olha só, antes de voltar para os nossos convidados, eu quero lembrar vocês que hoje, né, gente, essa semana a gente está aqui no nosso Facebook fazendo o sorteio dessa linda Bíblia da Mulher. Você vai lá, você clica, você curte a nossa página, você manda para um amigo também e aí, ó, quem sabe você vai ganhar essa Bíblia, né? A gente perguntou e a grande maioria das pessoas quis a Bíblia, então nós estamos sorteando. Vai ser sexta-feira o sorteio, então curte lá, não fica de fora não, tá bom? Isso aí. Então, queridos, como é que é essa história, né? Pessoas são admitidas por conta das habilidades, mas elas são demitidas por conta das atitudes, dos relacionamentos no ambiente de trabalho. Uma pessoa, ela pode ser muito boa no que ela faz e é assim mesmo ser demitida. Uma coisa, me permite, eu vou tentar explicar de uma forma, por exemplo, vindo por funções. Imagine, por exemplo, um vendedor que atende um cliente. Ele tem o seu dia, só que o cliente não tem nada a ver com isso. Então, ele tem que estar com o seu equilíbrio no nosso satisfatório todo o seu tempo de trabalho, independente se ele tem um problema com um colega ou não. Você imagina se nós vamos aplicar coaching para alguém precisando e estamos com os nossos problemas ou não sabemos como controlar. Então, eu acho importante determinadas funções, que isso seja visto em primeiro lugar. Agora, você tem, por exemplo, funções como técnicas, como engenheiros, que são profissionais que às vezes não têm essa necessidade de estar convivendo ou atendendo pessoas. Então, aí pode ser talvez um pouco mais maleável. Mas, principalmente, quem tem um relacionamento público, quem tem que ter o seu equilíbrio. E a falta do equilíbrio, somente a falta do desconhecido. Quer dizer, o que é a ansiedade? É a falta do conhecimento, né? A falta do conhecimento faz com que você fique ansioso. E essa ansiedade aguçada traz o seu controle emocional não satisfatório. Quando a gente fala dessas funções de venda, de atendimento, etc., isso fica até mais claro, mais nítido para a gente. Mais fácil, né? Mas, quando você está falando de funções de escritórios, cada um na sua mesa, trabalhando, isso se torna um pouco menos importante? Isso você está falando do cliente interno, né? Porque controlar o atendimento com foco em retorno, venda, a pessoa tem um grande fator motivacional para ela se segurar, né? E, ou seja, ela já está treinada e programada para aquilo. Agora, o grande problema é essa horizontalidade, não é? É você lidar com as pessoas que, cada dia que passa, você está mais íntima com essas pessoas. É como em casa. Por que que, na maioria das vezes, a pessoa não é a mesma em casa que é no trabalho? Porque em casa tem muito mais intimidade, tem mais liberdade para se expressar e tal. Ou não, né? Sim, mas, normalmente, é claro que tem exceções, é um espaço, quando é preciso desenvolver esse senso de cenário, saber onde você está, onde você quer chegar. Ou seja, é uma questão de foco seletivo. Então, por que que muitas empresas, às vezes, o colaborador, porque hoje a gente nem chama mais de funcionário, ele não tem que estar só focado na função. E sim, na colaboração. Está sempre um ali, ajudando o outro, nem que seja numa linguagem não verbal. Agora, esse senso de cenário, ele precisa ser desenvolvido primeiro, dentro da própria pessoa. Porque nós, primeiros, temos que gerenciar uma equipe dentro de nós. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, glândulas, hormônios, coração, cérebro. Nós temos dentro de nós uma equipe a ser gerenciada. Eu quero, eu vou pegar esse gancho, porque, como vocês estão falando, o aspecto mais do indivíduo, eu, enquanto representante aqui da área de RH, RH sempre busca o equilíbrio nas relações entre empregado e empregador. Então, cabem duas coisas que a gente precisa fazer no trabalho. Uma do lado da empresa, que é criar condições para que o ambiente de trabalho seja favorável para o bem-estar de todos e nas relações pessoais. Eu ia falar até a questão do treinamento. Essa é a primeira coisa. Em função disso, a empresa se estrutura em termos de ter a sua missão e a sua visão, porque é uma forma de ajudar o indivíduo a se alinhar com aquela realidade que ele está sendo inserido. Depois, usar as práticas do processo seletivo de adequar conhecimento técnico, mas, acima de tudo, habilidades comportamentais necessárias para o desempenho da função. Então, uma pessoa que é mais elétrica e que tem que desempenhar uma atividade que requer mais capacidade de foco, atenção, ela vai ter uma dificuldade. Hoje, até eu diria para você que essa estrutura de baias abertas, elas favorecem, por um lado, mas, para algumas pessoas, cria um desconforto que leva elas a um processo de descontrole emocional. Então, deixa eu apresentar. Tempo excelente para a gente ver um vídeo, que eu quero que vocês nos ajudem a refletir sobre ele. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Eu não tinha noção do que ia acontecer, mas acho que falei um pouquinho da estrutura, o espaço físico, e ali uma pessoa que, de repente, está contida com um problema ou de ordem pessoal ou com dificuldade na realização das suas tarefas, e aquela voz não tão agradável para ele naquele momento, com um conteúdo que talvez não acrescentasse. Deixa eu aproveitar agora aí o seu gancho. Vou dizer o seguinte, pelo que a gente está vendo aqui, eu estive semana passada na Serra Gaúcha e foi um ambiente maravilhoso, e uma coisa que a gente percebeu, supermercado fechando para a sexta, na hora do almoço. Então, você tem uma hora fechada, entendeu? Para nós aqui, nós chamamos isso um absurdo. Então, o que eu penso hoje, por exemplo, algumas empresas já estão adotando, são várias, e tem dado, assim, um efeito muito bom, criar um ambiente de lazer dentro da própria empresa. São momentos também de terapia, como eles falam, e ser feito também aquele relaxamento nas pessoas. Eu acho que isso também ajuda bastante, porque dependendo de funções, como eu falei, como a Duz também conversou, algumas funções requerem realmente um poder de relacionamento interpessoal maior, e outras talvez um pouco menos, mas todos são seres humanos. Todos nós temos também as nossas dificuldades, os nossos momentos. Então, se a empresa cria esse ambiente, ela facilita para que o ser humano, para que o funcionário, possa ter um equilíbrio mais salutar. Perfeito. Na verdade, a gente tem essas questões, né? Eu entendo e concordo completamente com isso, embora a gente entenda que, apesar de uma empresa criar, eu não estou aqui falando para o lado de empresa, não, tá? Sim. Mas mesmo que uma empresa crie políticas, missão, valores, etc., ela coloca aquilo tudo, sai espalhando pela parede, aquela história toda, ela cria ambientes espetaculares, né? Para as pessoas poderem relaxar isso e aquilo. Mas tem um caráter, né? Das relações interpessoais, das pessoas, dos indivíduos. Agora, dentro dessa organização, que ele vai fazer e vai trazer todo um diferencial. E ele pode retratar esse ambiente de princípios e valores, ou pode não, né? É verdade. Acho que o maior desafio das organizações é fazer com que as suas teorias de gestão, elas se retratem no dia a dia da instituição, através do comportamento dos seus funcionários, através das suas práticas gerenciais. Dentro daqueles três itens que você colocava ali, de generosidade... Generosidade, ética e elegância, né? Que a gente vai condensar como uma boa educação. Perfeito. Quais são, dentro desses princípios, claro que não limitados a, mas os comportamentos mais comuns, que mostram descontrole emocional dentro das relações de trabalho. Tem um sentido, pelo que eu faço diariamente, atendo as pessoas, a maior continha, eu não tenho, assim, dados estatísticos, mas a maior continha é sempre por relacionamento com os chefes, com líderes, que infelizmente não atendem aquilo que ele acha que deveria atender. Então, o problema maior tem sido de relacionamento mesmo, né? Dentro da própria empresa. Então, aí mexe um pouco o controle dos funcionários. Você situa mais no chefe subordinado. pegando esse gancho dele, tem a ver com o que você falou, dessa teoria bonita, né? Todo esse cenário redesenhado, né? E a incongruência. É bonito, a teoria é muito bonita, mas na hora do trato, né? É incongruente. E o cérebro humano, ele precisa de coerência para funcionar bem. Então, porque isso tudo reflete também numa comunicação não verbal. Você, eu estou aqui, eu falo, você pergunta, está tudo bem, Eniel? Com essa aparência aqui, como se não estivesse tudo bem. Então, é uma questão de coerência. E está lá. Missão, visão e valores. Logística impecável. Mas, nas atitudes, no trato, na generosidade, na ética, tem uma incongruência. Não tem a ver com toda aquela teoria logística. Isso traz para mim que o sentimento que mais faz uma pessoa se descontrolar é o sentimento de injustiça. No vídeo que a gente viu ali há pouquinho, a gente vê, né? Claro que aquele moço, ele não devia estar num bom dia, que nem teve a capacidade de suportar, né? Ou até ter uma atitude um pouco mais coerente no trato com a moça ao telefone. Mas vamos combinar que ela, o telefone, também estava com uma atitude absolutamente incoerente para aquele ambiente de trabalho, né? Se você está numa sala aberta, trabalhando com outras pessoas, você está lá, não cai, 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 falando altíssimo no telefone. Exatamente. A falta do senso de cenário. Aquilo cabe bem na casa dela, mas no trabalho não. É, mas aí eu acho que são duas coisas, né? Então, eu estava vendo pelo lado da empresa e pelo lado do funcionário, eu acho que a primeira coisa é a gente ajudar a pessoa a se alinhar. Uma coisa que é muito bonito, a gente fala sobre autoconhecimento, porque se você disser assim, quais são as bases efetivas de comportamento que ajudam você a não perder o controle emocional? Autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? Eu me conhecer e, a partir disso, saber administrar as minhas emoções. A gente sabe que estados emocionais são contagiantes. Então, ali, se desse continuidade àquele vídeo, nós iríamos ver outras pessoas jogando os telefones em cima de outras pessoas. Ou um bate-boca danado naquele ambiente. Quando alguém tem uma ação de descontrole e, dependendo de quem seja e a relação que ela tem com aquele grupo, ela contagia os demais. É por isso que justifico os comportamentos em campos de futebol. Quando alguém grita, todos gritam, porque estão ali. Então, a gente tem que olhar dos dois lados. Autoconhecimento e aí entram as regras que ela falou da cordialidade, ser cordial com o outro. E uma coisa que está sendo muito falada. compaixão e empatia. E o que a Dulce está falando está corretíssimo. Por quê? Como você vai descobrir uma habilidade para desenvolver se não faz o autoconhecimento? É. É isso? Eu não sei. De repente, ninguém me disse ou eu recebo estímulos em outros contextos familiares ou de amizade. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ah, eu sou uma pessoa de pavio curto. e quando eu ouço eu pego um pavio e dou um pavio maior para a pessoa. Olha, aqui na empresa o pavio curto funciona. E se você sabe que você tem pavio curto está na hora de começar a cuidar desse pavio manter o fogo longe ou ter sempre um pouquinho de água por perto para apagar o seu fogo quando ele começar. Essa pessoa ainda não sabe o que é autoconhecimento. Exatamente. O autoconhecimento reforçando o Dulce muito bem o que ela colocou é que como eu falei também da questão da ansiedade. A ansiedade é o medo de um desconhecido. Se eu tenho um autocontrole se eu tenho um autoconhecimento esse desconhecido diminui. Então aí eu passo a ter um controle melhor. Não existe controle desculpe eu afirmar dessa forma. Não existe na minha opinião um controle emocional satisfatório sem a pessoa ter o seu autoconhecimento. É verdade. Então eu acho muito importante esse autoconhecimento ela consegue através de ajuda de coaching ou de outros meios que ela possa buscar. Eu acho muito importante que tenha isso. Verdade. Autoconhecimento o que é que me desestabiliza? O que é que me irrita? O que é que... Quais são meus pontos fracos? Quais são meus pontos fortes? Exatamente. Aí vai remeter onde eu falei dos temperamentos. Você descobrir se você é mais introvertido extrovertido porque tudo se treina pela plasticidade cerebral pela plasticidade neuronal qualquer habilidade pode ser desenvolvida dependendo do objetivo e da motivação da automotivação de cada um. Da automotivação da vontade de cada um para poder mudar. Motivação mais vontade é igual determinação. Você tem que estar realmente determinado ou não vai dar certo. Querer mudar ou então você achar seu pavio curto mesmo quem quiser que se dane tem que lidar com o meu pavio. Ou seja, precisa ser muito mais do que o querer precisa ser o desejar. Desejar, exatamente. Gente, eu preciso ir para o intervalo vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar o nosso papo e aí vamos pensar um pouquinho no próximo bloco o que fazer como lidar com essas questões como lidar com essas emoções especialmente no ambiente de trabalho tá bom? Vamos lá. Isso aí, a gente falando aqui de controle emocional no ambiente de trabalho essa coisa aqui é indispensável que a gente tem porque acho que ninguém vai ser contra o pensamento de que você trabalhar num ambiente favorável que te dê qualidade de vida que te relaxe relaxe o suficiente pra você gerar aquilo que você precisa pra que você possa pensar pra que você possa trabalhar isso te torna e te favorece a realização profissional né? Isso depende como já foi dito aqui do ambiente organizacional mas depende também das pessoas que fazem esse ambiente porque no duro no duro né gente? Uma empresa ela é as pessoas que estão dentro dela né? ela é tudo bem ela tem os seus regimentos estatutos etc seu jeito de ser mas quem vai transformar isso em realidade são as pessoas né? Lideranças colaboradores é esse grupo que faz isso acontecer O que a gente diz até brincando Celeste né? Se não concordar comigo eu acho que as pessoas pegam os engenheiros eles tem que aprender um pouquinho de recursos humanos né? porque é uma verdade é uma questão de relacionamento mesmo porque o conhecimento técnico ele tem ele se formou se especializou se aprofundou não é? Agora o lado humano que seja ele como líder né? saber o que que é um líder centralizador o que que é participativo né? Como é que ele faz com que as pessoas possam diminuir né? esse seu estresse vamos dizer assim né? E ter um controle emocional mais satisfatório e uma outra coisa que eu gostaria de deixar assim como um conselho nós estamos numa situação difícil todos nós sabemos agora não adianta ficar lastimando isso agora o que que é importante né? como eu falei no começo também que a família ajude né? compreenda e dê todo o apoio ao profissional ou o marido ou a mulher ou a mulher ou o homem e fora isso né? que esteja buscando sempre estar o melhor que esses problemas que estão hoje sendo divulgados como diz notícia boa o jornal não vende não é? essa é a verdade né? então que essas coisas não atrapalhem né? que ele consiga manter o seu equilíbrio levando para si para todos o melhor que ele tem verdade verdade eu gosto muito né? do conceito já vigente em RH de que RH não é o departamento de RH que cuida das pessoas enquanto os outros departamentos vão cuidar agora ou das vendas ou do marketing ou da produção ou disso daquilo isso já era né? com certeza isso não existe mais quem cuida das pessoas são todos os departamentos RH cuida da burocracia trabalhista pura e simplesmente porque de gente cuidam todos que estão nessa organização né? por aí é mais do que isso eu acho que o RH hoje ele tem que ser visto como estratégico ele tem um olho no negócio em função disso criar os meios para que aquela produção possa ocorrer buscar pessoas que estejam antenadas você tem que ter uma relação de prazer com aquilo que você faz a gente sabe que é difícil né? mas até pegando o gancho das escolhas mas a gente tem que lembrar para as pessoas que elas podem e elas devem escolher e a partir disso se identificar com o trabalho e uma coisa eu acho que dica bastante importante é a gente tem o direito e pode se desentender com alguém em algum momento nas relações da empresa a gente tem que considerar que estamos todos ali não para fazer amizade estamos pelo trabalho amizade é uma consequência então eu tenho que respeitar o outro né? saber lidar com o outro e acima de tudo pensar se eu estou aqui para fazer o meu trabalho e o outro também eu tenho que respeitar a identidade toda vez que a gente é atacado a nível de identidade isso faz com que as pessoas se desestruturem eu posso dizer Obadia poxa aquele seu comportamento de ontem eu não entendi eu gosto tanto de você você é uma pessoa boa eu estou reconhecendo a bondade dele e apontando o comportamento então o que causa o transtorno é que as pessoas são desrespeitadas e alguém fala você não é bom quando eu digo que alguém não é bom eu estou anulando todas as outras habilidades que a pessoa tem então eu tenho que ter essa habilidade de reconhecer a minha relação aqui é de trabalho e o que eu esperava que você fizesse você não está atendendo como profissional mas você é uma pessoa boa você não precisa ser meu amigo mas a gente tem que gerar e não dizer fulano você é uma pessoa limitada ou fulano você não é bom não ele não foi bom naquele comportamento tem uma diferença por exemplo você pega um chefe um chefe que pra você é ruim foi alguma coisa sempre encontrar aquilo que eu digo o melhor por exemplo o pior que ele possa ter sido no mínimo ele me ensinou a não ser igual a ele não é isso Celeste então é muito importante encontrar o melhor daquilo o que não fazer o que não fazer porque a gente critica mais não se vai usar muitas vezes das mesmas dos mesmos jeitos das mesmas questões aí realmente não é possível Celeste quando se fala até ela falou em regar estratégico eu fui durante algum tempo diretora de treinamento de uma empresa na área de vendas e hoje a gente está o RH ele tem que ter ele precisa ser multifocal né quais são as metas empresariais e alinhar essas metas as metas pessoais funcionais pra que haja produtividade e lucratividade e pra isso precisa providenciar o que treinamento precisa providenciar suprimento ou coaching ou treinamento né de equipes e tal o conhecimento é liberta tracinho dor o conhecimento é libertador então é muito importante que isso aconteça por quê? existem muitas falhas nas empresas que eu acho que agora o RH tem ajudado muito nisso porque o RH agora está mais próximo né a todas as áreas tem tentáculos porque a retenção de talentos é muito importante perde-se grandes talentos por não treinar essa pessoa por quê? existe uma diferença entre inteligência intelectual e inteligência emocional então essa pessoa é admitida com um currículo maravilhoso é um PHD ele desenvolveu muito a inteligência intelectual mas não desenvolveu a inteligência emocional e se não conseguir colocar juntar essas coisas né pra gerar um resultado dentro da instituição então esses talentos eles precisam estarem sendo observados e o RH perceber quais são as lacunas o que que essa pessoa precisa porque quanto mais né é forte esse currículo normalmente a pessoa vai ter atributos funções de liderança de confiança mas são talentos que precisam ser treinados também não é porque ele é PHD especialista técnico e tal ele precisa desenvolver a inteligência emocional e ele precisa entender dessa necessidade até pra até pra dar esse feedback pra essa pessoa é preciso ter tato e tom de voz bom pra que essa pessoa como ela disse não se sinta inábil não você é excelente nisso mas precisa desenvolver tais e tais habilidades para que a sua equipe ou seu subordinado possa alinhar com você e fazer um alinhamento final com toda a produtividade e lucratividade da empresa perfeito eu acho que coisas como produtividade lucratividade o que são as expectativas da empresa elas podem ser alcançadas na medida da satisfação das pessoas da realização dessa sensação de realização dos seus objetivos das suas metas é é desse sentimento de realização né aí a gente vai conseguir realmente chegar lá do outro lado e alcançar resultados eu já preciso ir para o nosso intervalo novamente vou para o intervalo e eu volto com vocês eu queria ouvir dicas de vocês como controlar a raiva como gerar um ambiente bacana né como buscar esse autoconhecimento de forma que a partir daí eu possa contribuir de forma positiva para um ambiente de trabalho saudável e onde não só eu mas as outras pessoas possam controlar suas emoções também tá muita coisa né vamos para o intervalo cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí cabeça pra cima falando sobre o controle emocional no trabalho a gente tem pouquinho tempo agora para responder um monte de coisa né como controlar a raiva no ambiente de trabalho como a gente buscar esse autoconhecimento que vai ajudar não só a gente mas a manter um bom relacionamento uma qualidade de vida bacana nesse ambiente de trabalho o autoconhecimento que nós falamos respeitar as pessoas e procurar entender o melhor delas tem algum todos nós temos problemas todos nós temos interferências né às vezes não não tão boas entender essas pessoas e com isso a raiva com certeza ou não vai vir ou vai diminuir então eu acho que é importante é o entendimento é entender a situação é como nós falamos integração né se eu quero ser respeitado eu tenho que respeitar o espaço do outro os limites dele para eu ter os meus limites também então eu acho que a integração eu acho que é um dos momentos também bom para isso isso para falando rápido é mas pode trabalhar uma estratégia física né porque a raiva processa uma série de hormônios que se não são liberados começam a infeccionar e criar problemas então está com raiva eu não estou no dia bom ele me disse alguma coisa num tom de voz porque é o tom de voz você pode falar o que quiser o tom de voz é que tira a pessoa do sério então ouviu uma coisa que não gostou coloca uma vidraça imaginária pega um pedaço de papel rasga respira fundo e fala vamos para um outro momento é isso aí eu tinha uma gerente de RH que ela dizia vai lá sobe dessa escada sobe dessa escada quando você tiver vem volta aqui vamos conversar é a busca da válvula de escape então é uma forma ele faz isso lá concordando aqui com eles e acrescentando alguma coisa aprender a fazer o gerenciamento de pensamentos porque é muito fácil a gente saber como vai agir e reagir nas coisas previsíveis mas a vida ela tem o previsível e o imprevisível o imprevisível nós normalmente não estamos preparados para a reação então é importante fazer essa programação nós temos um biocomputador que o nosso papai do céu criador nos fez assim com algumas programações e o cérebro de acordo com pesquisas da neurociência só sente uma emoção de cada vez então é importante trabalhar essa questão de quebra de estado emocional então a pessoa perceber porque tem pessoas que tem um limiar de estresse muito pequeno desenvolver aumentar esse limiar de estresse já supondo que pode acontecer se programando isso é programação neurolinguística e se acontecer situações assim fazer um plano de ação planos contingentes você vai reagir assim 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 ou seja pensar antes de falar e pensar antes de reagir isso aí é fundamental não é fácil mas é treinável e pode ser desenvolvido perfeito e aí a gente pode até fechar o programa com algo que vocês falaram lá no início do programa para a gente poder ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho a gente precisa se conhecer primeiro primeiro a gente olhar para a gente mesmo porque é muito fácil a gente olhar para o outro e perceber todos os defeitos dos outros e criticar esses outros mas quando a gente começar a olhar para a gente entender que é a partir das nossas habilidades que eu vou conseguir lidar com essas questões a coisa muda todinha para terminar os nossos erros ensinam muito mais do que os nossos acertos mas a nossa vaidade não deixa de admiti-lo é verdade esse é o caso tá certo Dulce queridos muitíssimo obrigada pela presença e colaboração de vocês nessa reflexão de hoje eu agradeço Celeste um abraço a todos vamos à disposição isso aí obrigada mesmo obrigada a você também que está aí em casa participou com a gente está aqui a nossa provocação você já sabe se quiser que a gente fale mais sobre esse tema manda mensagem manda as suas perguntas e a gente promete trazer os convidados de novo os nossos especialistas para desenvolver mais sobre o assunto obrigada pela sua companhia terminamos o programa com boa música e eu deixo vocês hoje com César Beliene que canta pra gente paz se os meus olhos forem bons todo corpo será luz toda terra se iluminará com seus povos e os seus dons toda vida que é luz toda guerra toda guerra cessará toda terra se os meus olhos forem bons todo corpo será luz toda terra se iluminará com seus povos se os seus dons toda vida que é luz toda guerra então cessará a visão mundial $ o e o world vision a visão mundial coração world vision E os pequeninos se levantam e vão até você Em busca do...